Oi pessoal, tô fazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês, mas dessa vez eu tô fazendo mais um vídeo no canal, mas eu sei isso, vocês já sabem que eu tô fazendo vídeo, mas então, antes de começar, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa o seu like, eu tô sem minha irmã, eu sei, vocês já perceberam isso, mas o que interessa não é meu quarto, não é meu quarto, eu sou uma pequena, mas tá bom, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui, porque, tipo, como já tá chegando as férias, porque essa semana eu tirei o examen duas vezes, eu acho, mas essa outra semana eu vou ter o examen, só que aí eu não vou ter precisado de nada, dos meus materiais, só os meus notos mesmo, mas eu tenho uma notícia muito legal, como quase todo mundo gosta de fazer o que sobrou do meu material escolar, só que escolar, não 2019, mas até 2020, porque a minha escola começa 2019 e termina 2020, no mês delas, então, eu vou fazer o que sobrou do meu material 2019 e 2020, então, eu vou fazer isso aqui agora, e minha mochila tá aqui na cama, na minha cama, né? E eu, então, gente, eu tô aqui, com a minha mochilinha, vem aqui, ai, que pesadinho, vem aqui, aqui, ó, muito bem, obrigada, ela tá meio pesada porque eu já tive aula, mas nem em total, mas, é, eu cheguei em meio dia porque eu não tirei aula depois, mas eu vou aqui tirar minhas coisas, todas as minhas coisas, minha mochilinha ali, nossa, eu tô tão feliz, tô de sério, três semanas, uma semana, uma semana mais que meus irmãos, então, eu vou abrir a primeira, o que que tem? Não sei, não sei, não sei, a gente vai perceber isso, em um instante, mas primeiro eu deixo o seu like, tá, então, tem, 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 Outra, falar, inglis, então, tem o inglis, mas tá, também, do outro lado, mas, esse é meu, é, meu livro de inglês, aqui, ó, tem isso, isso, que eu tava procurando, porque eu peguei no meu irmão, né? E, tem um lápis aqui, não sei porquê, um lápis lá, E essa é minha régua gigante Não é gigante, mas é minha régua Deixa eu ver se tem nessa parte Não? Não? Depois vocês vão ver o que tem aqui Agora a segunda parte Se tiver, né? Mas tem a minha bolsa Só tem uma Na verdade é preciso ser duas Mas eu coloco uma porque ela tem duas partes Então eu peguei essa Eu comprei essa Ela é 10 euros Isso, minha caixa de óculos Eu peguei a minha mãe Porque a minha eu estrago E aqui tá só lixeira Tinha mais coisas Mas eu não sei o que Então a outra Meu compa Olha meu, é bonito Ele tá quebrado, mas Tá bom, ele é bonitinho Ele não tá quebrado porque eu sei que ele derrubei ele Mas isso aqui é meu compa Eu vou mostrar pra vocês Mas a gente vai organizar Calma Isso Esse é meu compa Ele é muito bonito Peraí Aqui Ele é muito bonito Muito bonito mesmo Ele é tipo um pouco de neve azul Eu amado Aí as outras coisas As coisas que eu preciso pra ele E aqui o que tem? Ah não, é aqui Aqui tem minha calculadora científica Porque eu preciso pra química, matemática Pra fazer sinos Coisas juntos Não sei Essas coisas que eu preciso E eu vou... Aqui Esse foi o livro Que eu... É... Esse livro aqui Eu li pra fazer o examen O examen de francês É... Outra coisa Essa aqui é a minha garrafa que eu usei hoje, né Ela é simples É nada mesmo Eu gosto de simples Essa é a minha tesoura Que eu não sei por que tá aqui Podia rasgar a minha mexida Nossa Essa é a minha negócio Eu não uso, sério Desde o começo ano Eu usei só uma vez Uma Um amarrador Legal Amarrador Tá Então Eu vou Aqui Vamos ver Essa parte aqui Achei meu... Eu não sei o que é isso Eu não sei E isso é minha carta de biblioteca E aqui Acabou Agora A segunda partida Vou passar aqui É as pequeninas Essas aqui Sabe? E vamos ver o que tem Mas eu não sei se tem alguma coisa Tinha o meu brilho Mas eu não sei porque eu tirei Não tem nada aqui E Não tem nada aqui E damos tudo Tá bom Vamos passar Para a etapa 2 Arrumar Agora vamos ver O que tem nessa bolsinha Minha bolsinha Vamos abrir A primeira parte Eu vou mostrar Tem uma lapiseira Olha Essa lapiseira É uma... É igualzinha Uma aqui Minha amiga tinha me dado No Brasil Ela chama Yadon Então É... Essa... Tá meio sujo Mas é porque sujou muito fácil Esse negócio Isso é meu... Não sabe Eu não sei falar em português Mas aí Estirou É... Tipo Uma caneta Mas... Mas é Deixa eu falar Isso aqui É meu... Não sei Não sei como falar Eu sou muito ruim Isso aqui Eu peguei não sei aonde Mas é aqui em casa Que eu peguei Isso aqui É a canetinha Tipo pra... Pra ficar Beleza Essas minhas coisas Aqui Gente, olha que legal Isso é uma caneta De quatro cores Mas não tem a quarta cor Mas é um lápis Gente É um lápis A quarta cor é um lápis Tá? E aqui tinha uma borracha Mas acabou em quatro... Em três meses Não, em dois meses Porque eu comprei um depois da escola Mas aqui Essa é minha caneta Isso aqui é um lápis Que eu não sei aonde eu peguei Eu acho que tem Da minha irmã Isso é meu outro negócio Isso aqui é Apagador de façã Né? Que tem essa parte aqui E essa parte aqui Pra apagar o estilo E pra depois... É... Essa é a mesma coisa Eu tenho um barco Porque é uma da minha irmã E... Isso aqui Outra caneta Isso aqui Outra caneta É bege Ó Deixa a gente Deixa pra lá Isso Essas cores Isso é minha outra coisa Que eu peguei Minha outra E que é... Eu não sei como fala Gente Comenta no comentário Como que chama esse negócio Esse negócio velhinho Do meu irmão Porque eu não sei E esse negócio também Fala aí no comentário O que que é É porque eu não lembro Como fala E outras canetas Outras coisas Eu não sei E isso também Porque eu não sei Eu não sei Como que fala Eu não sei o que que é Eu não sei o que que... Como fala Nem a primeira peça Isso é uma caneta Que apaga, né? Mas... Eu não uso muito ela Eu não uso muito esse negócio Esse aqui também Tem outros É... Tem outro também Outro verde, né? É... Uma... É... Caneta permanente Me fala também nos comentários Como que chama isso Porque eu não sei Isso De novo Outro Esse é a cor mais rosa Que é azul Eu amo Gente A minha cor favorita É azul Esse Mais outra caneta Que apaga Fala também nos comentários Que eu não sei Como que fala Eu acho que a caneta Que apaga E esse é o outro Não sei se eu vou ver Eu acho que é o outro Eu acho que é o outro Eu não sei Uma tampa de... 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 Como que eu falei Uma tampa de bico Mas é uma tampa de caneta Ah... Uh... Não sei porque tem aqui Isso é lixo Ou é porque tem Só que não Tem não Isso Outro É porque eu comprei Um pacote Dessas canetas E não tá terminando nunca Outro desse Uma outra Lapiseira Ah... Outro lápis Nossa Uma bagunça Uma... Coisa pra lapiseira Bicho, gente Fala nos comentários Também Porque eu não sei Que que é isso não É... Outra coisa Ah, isso Vocês não sabem Eu vou explicar pra vocês Que que é isso E... Isso aqui Outro Eu tenho vários Nossa, nunca termino Uma borracha Com apontador Olha, gente É muito legal Uma borracha Muito terminada Depois eu troco ela E um apontador Legal, gente, né? Foi... Eu não sei quanto Eu acho que foi Uma borracha Do Mickey Da festinha Também Não sei por que Tá aqui É... Outro É... Isso aqui Eu vou explicar pra vocês No que come É... É... Bolinhas De um negócio Que eu perdi Não sei É lixo Então Um pedaço De borracha Balinha Achei a borracha A borracha Do meu negocinho Papéis Isso Terminou Terminou Que que tem aqui É lixo É lixo Agora a segunda Pochete Então É a caneta Outra É, mas essa não tem muita caneta Preciso comprar outro negócio Outro... Outro reservado Reservado Eu não sei Mas é, porque muitas coisas eu não sei Tem lápis É aquelas lápis que eu uso Pra... Pra fazer o desafio Isso aqui Lixo Não sei porque terminou Porque eu não vou ver Não vou ver Uma caneta verde Finalmente Porque eu não tenho Lápis 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 É... Isso aqui eu vou explicar Isso aqui Mais um Olha Mais um Nossa Tem muito Outra borracha Só que com um buraco Que eu fiz Na prova Que é inquieto Que eu tava muito estressada Estressada a gente faz isso E... Nossa Tem uma moeda de um centavo Da antiga bélgica Gente Eu vou mostrar pra vocês Pera aí Eu vou É... Parar o vídeo por um minutinho E já mostra Essa moeda É muito legal Olha como que ela é Um centavo Da antiga bélgica Dá pra ver pra vocês? Não dá pra ver Mas tá escrito bélgico E como em inglês Legal, né? Então voltando pro assunto Vou voltar pro vídeo Pra você Terminamos de A última pedaço de borracha Bom Eu vou terminando de negociar Isso aqui só vou explicar Uma coisa pra você Esses negócios aqui Isso aqui É tipo tubinhos Pro... Pra esse... Pra esse... Essa caneta Pra gente Porque aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu não sei se tem isso aí No Brasil Tipo esse negócio Que eu No material Eu acho Então Eu vou Parar o vídeo Só pra mostrar Pra vocês É minha bagunça Gente, olha minha bagunça É caneta É lápis É tudo É tudo Olha Tudo Eu vou mostrar pra vocês Também Se... Olha Eu vou mostrar pra vocês Que eu vou sair daqui Ah, eu bati a cabeça Isso aqui é meu material Isso aqui é o material Galera Isso aí é tipo um classe Eu não sei como fala em português Aqui é meu óculos Aqui é meu... Meu computador E aqui eu vou mostrar pra vocês As coisas que a gente tem Pra... Pra todas as matérias Isso aqui é... É... Vários cadernos Livros Livros de francês Livros de... História De matemática Cadernos de matemática É... Inglês Isso aqui é da Lara E tudo, né? A gente vai... Vão voltar pro nosso, né? Então tá Isso foi minha bagunça Então agora a gente vai organizar É complicadinho Mas... É muito legal de fazer isso Eu gosto muito de fazer esse negócio Quando começa os anos Eu nunca fiz, mas... Eu sempre gostei de ver Então... Bora lá Então Eu tô aqui sentada, né? Sentadinha aqui Eu vou pegar as coisas aqui Pra mostrar pra vocês Não dá pra ver minha cara direito Mas não dá pra ver Eu vou... Vou tentar Vou mostrar pra minha cara Então Eu tô com as coisas tudo aqui Mas não dá pra ver muitos materiais Mas... Eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai colocar Nessa bolsinha aqui A primeira pochete A primeira é isso aqui Então O que a gente vai colocar Aí é... É, não sei Minha amiga tava querendo Colocar isso Mas eu não... Eu não... Então vamos colocar Os... Eu não sei o nome Isso aqui Então Eu vou pegar aqui Todas as minhas Todas as minhas aqui Então Não tem nenhum Ok Vamos ver se tem mais Não tem mais Não É todas essas aqui Verde, roxa, amarela Rosa, laranja Verde ainda E azul Então vou colocar tudo Dentro da bolsinha Tudo da matéria Eu limpei elas também Então eu limpei elas Vou colocar elas no fundo Porque eu não uso muito Eu só uso raramente Tá Vamos colocar aqui Agora É... Vamos colocar Ah É fácil É... Apagador Não apagador Tá Eu vou pegar todas as minhas aqui Que é Essas duas Eu acho que são Essas aqui Elas são muito... Eu não uso muito Eu vou dar Da minha irmã depois pra elas Mas eu vou colocar elas agora Nessa parte Ai, gente Tá começando Tá começando Fica bonitinho Tá Agora É... Negócio permanente Esses dois E vamos ver Colocar E agora Isso aqui Mas é porque não tem outra parte Que eu não posso colocar Vou pegar todos eles Pra... Gente Eu não gosto dos desorganizados Que blá 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 É muito ruim Tá Cadê? Cadê? Eu tinha milhares desses negócios Agora sumiu Ou como eu sou desorganizador Nem sei Acha a minha São desorganizados Tá Tá E... Vamos saber Cadê? Eu acho que é só isso Só isso, gente Eu acho Vocês viram no vídeo Então vamos colocar Bem aqui Vamos Um Dois Três Estão subindo Agora Vamos colocar As canetas Que é tipo Segunda Não Essa aqui Porque eu não uso muito Vamos colocar Um Dois Três E... Agora As canetas Que apagam Vamos pegar As três Que eu tenho Que eu comprei Todas elas São dois Deu Bem caro Então Um Dois Três E... Um Dois Três Agora O que que eu vou pegar Essa caneta verde Que eu vou precisar Uma hora Porque eu sei Que vai corrigir Os trabalhos E... Agora Não sei Agora é os lápis Mas eu não vou Eu tenho um lápis Sem ponto Que eu não consegui Que legal Agora as borrachas Uma borracha Duas borrachas Três borrachas Estragadas E a outra Toda borrada Agora a gente Vai colocar Tá, cadê Cadê Uma Duas Três Olha como tá ficando Nossa Tá mal bagunça Espera aí Vou colocar bem Do lado Bem pertinho Aí eu vou Aqui Vou mostrar pra vocês Assim Que legal Agora Eu vou colocar Minhas Meus lápis Ainda Também E agora Vou colocar Minha Tesoura Né Ela é importante Mas eu nunca Eu só usei Cinco vezes Só assim De um De um ano E minhas Lapiseiras Cadê Minha outra Lapiseira Aqui Três Lapiseiras Caneta Lapiseira A mesma coisa E o Um Dois Três Vou falar Um Deux Três Isso aqui Eu vou guardar Então não vou usar Então Eu não uso Só vou usar Por precaução Agora Deixa eu ver Se terminou 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 Ah terminou Não sei Terminou Tá Terminou A primeira parte Então vamos Fechar Vamos fechar Essa parte E agora É a segunda Parte Que eu vou Colocar Vou deixar Pra vocês Assim Vou colocar Aqui Primeiro Os lápis Que eu não uso Eu não uso Sério Eu só usei Uma vez Em quatro meses Então Vou pegar Todas Essas daqui Vou colocar Tudo Tudo Porque é Tudo a mesma coisa E eu pegar Mais Mais Cadê Tem mais Eu não sei Eu tudo Ah Mais um Ah Mais dois É Mais Ah Tem mais um Negócio Mais Tem Então Agora é as canetas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Huit Neve E Diz Mas não Agora Estou falando Por que Ela é Ela é Não consigo Agora Essas canetas Aqui Que eu não vou usar Muito Então Peguei Toda E coloquei Aqui Esse aqui Foi a minha Bagunça Tem várias Coisas Legal Agora Vou arrumar Essa parte Aqui Essa é a minha Água Minha Águinha Isso Então Isso aqui Eu vou Despachar Eu acho Como fala Isso aqui Eu vou colocar Perto Na farda Na farda Eu não sei Como fala Então Vou pegar Isso Eu vou colocar Todas as minhas Réguas Isso Eu acho Eu sei Que é Isso é Durex Eu não sei Mas Isso eu vou Colocar Isso aqui É dentro Da mochila Isso dentro Da mochila Isso aqui Eu vou guardar Porque eu preciso Guardar Isso aqui Também Dentro da mochila Então Vou colocar Mochila Essas partes Eu consegui E isso aqui Também Mais outro Eu preciso Dar para os meus irmãos Isso aqui Vou colocar Dentro da minha Da minha bolsinha É Vou colocar Dentro da minha bolsinha Porque eu vou precisar Para a prova De matemática Então Vou fechar aqui Ficar com uma Uma difícil demais Tá Isso aqui Eu vou Vou guardar Como eu não tenho aula Por enquanto Eu vou guardar Isso aqui Eu vou deixar Na minha mochila Aqui Isso aqui Eu vou guardar Eu vou guardar Eu vou guardar E vou Aqui Eu vou Colocar Guardar As minhas coisinhas Cantinhas Eu vou passar aqui Espera aí Vamos colocar Lá em cima Nossa Vou conseguir não Vamos fazer aqui Eu sou garçom Coloquei aqui primeiro E agora A gente vai colocar Aqui as partes E colocar Isso aqui Aqui Isso é uma coisa Bem diferente De fazer Mas tá bom Aqui Vou colocar Isso aqui Pegar Isso aqui Colocar Bem aqui Bem aqui E isso aqui O de religião Bem aqui Agora Isso aqui Colocar Bem aqui Na verdade E o livro De É De Inglês Agora Eu vou Organizar Minha mochilinha Então Vamos colocar Isso aqui Bem aqui Na primeira Plachete Então Eu não A gente Precisa abrir Ele Então A gente Vou abrir Aqui Aqui Vou abrir Vai Abre Aqui Então A gente vai Colocar Isso aqui Porque eu sempre Coloco aqui Para não quebrar Porque Você sabe E que cada um Tem seu jeito E eu tenho medo De quebrar Esses negócios Então Eu vou Fechar Isso aqui Para me colocar Colocar Ai Difícil de fazer Com uma mão E eu estou Sendo muito habilidosa Agora Quem acha No comentário Deixa o like Tá Eu vou abrir aqui Vou abrir Ai Dá para vocês Verem Eu acho Não sei É que é complicado Fazer Com uma mão Socorro Socorro Vai Consegui Isso aqui Eu vou guardar Isso aqui Eu vou colocar Bem nessa Nossa Olha a bagunça Então vamos tirar Viu Olha como Eu sou desorganizada Desorganizada Então vamos colocar Vamos pegar Isso aqui Colocar Bem na segunda Puxa Gente Não dá assim Eu acho Assim não Nossa Consegui Agora vou colocar Essa bolsinha Bem aqui Eu coloco assim Porque eu preciso Colocar minha caixa De óculos E Minha Minha caixa De óculos Eu coloco assim E minha Bouteille Bouteille de lua Bouteille de lua Garrafinha Tá Isso aqui Eu coloco bem aqui Para não quebrar E Minha 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 carteirinha Eu coloco Bem aqui Porque Eu não sei Por que não Mas Isso aqui Eu coloco Sabe onde Adivinha gente Que eu coloco Aqui ó Bem Aqui Deixa eu ver o negócio aqui Coloco bem Nesse negocinho aqui Só que eu não consigo Depois eu coloco Então Esse é meu lixo Ah falta isso Consegui Meu Durex Que eu imagino ser Eu coloco bem aqui Então Eu acho que foi isso Isso aqui eu vou guardar Isso eu vou jogar fora Isso aqui eu vou dar para lá Isso aqui eu vou guardar na caixinha Eu não sei porque estava aqui Isso aqui eu vou colocar Isso eu vou guardar Então Eu vou lá E eu já volto Então eu coloquei as coisas aqui Vou fechar bem Ah consegui Tá Eu acho que tem Outra aqui Eu estou vendo pela câmera É complicado Parece que meus olhos estão pequenos Aí eu vou fechar Agora Vou fechar Essa parte aqui Então Vamos Vai Vai Vamos puxar A carroça Não sei se isso existe Falar isso E colocar Isso aqui E colocar Mais esse aqui E Fechar as duas pochetes Aqui está Minha mochila Eu consegui Arrumar Uh Estou até cansada Estou até bambinho Uh Tá Isso aqui foi Meu material Escolhado É bem pouquinho Porque Aqui a gente não usa Muito material Mas As coisas Usam muito Eu 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 Os digo Como minha irmã fala Eu os digo Tá Então Gente Esse foi Meu material escolar 2019 2019 2020 Só pra mostrar Pra vocês Isso aqui Lindíssimo Só porque eu escolhi Azul É porque Eu amo azul Como vocês sabem Então Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenha Gostado Com vocês Espero que tenha Gostado Vocês Tenham gostado Espero Eu não consigo falar Então Deixa o seu like Compartilha o vídeo Com seus amigos E Se inscreve no canal Então Eu vou deixando o vídeo Por aqui Porque isso vai ficar Muito longo Porque tá ficando Eu acho Muito longo Eu acho Porque eu não sei Quantos minutos que tá Então Gente E vou deixando o vídeo Por aqui É quase férias E Tchau